E aí, beleza pessoal? Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui, viemos aqui para tratar dos nossos presidenciáveis. Eu, como sempre, Marcos Assunção. Do outro lado está ele, o Gaúcho. Também está aqui o mendigo. É nóis, Davi. Hoje trouxemos, né? É trouxemos ou trouxemos? Trouxemos, né? Eu acho que é trouxemos, tio. Não sabe de nada, trouxemos. É trouxemos, trouxemos, trouxemos. É, isso aí, bom. Trouxemos dois convidados especiais. Um é o Silvio Santos e o outro é o Paulo Henrique Amorim. Moringuin, desculpa. Paulo Henrique Moringuin. Tá? E para tratar dos seus dois presidenciáveis, deixe seu like. Pessoal, lembrando que esse programa, Esse programazinho aqui é um programa de humor, viu? Não leve nada a sério. É tudo de humor. Deixe o like. Assine o... Ative o sininho. E assista até o final aí para dar uma força para a gente. Compartilhe também, tá bom? Se gostar. Se não gostar, deixe o dislike, valeu? É, também tem ele aí prateadinho para estar com a gente. Vamos começar então o programa falando hoje do presidenciável Bolsonaro. Aê, é mito, é mito, 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 mito. E já estou vendo que isso vai dar merda. Esse cara é um lunático. É, esse aí também é o meu candidato. O mito é também meu candidato. É o meu também. É o meu também. Então vamos ouvir as ideias do Paulo Henrique Amorim sobre o mito. Ou sobre o Bolsonaro. Bolsonaro, para você que me acompanha no Conversa Desafinada, é Bolsonaro. Esse Bolsonaro é mais um desajustado. É mais um ridículo que anda por aí falando o que quer. E com a cambada de coxinhas, pilantras. Comunista, comuna, vagabundo. Que não passam de escório da humanidade. Mas que a casa grande está prestes a tirar do caminho porque não passam de peões no tabuleiro de xadrez. Mas não vai durar muito tempo, tá bem? Ele vai ser tirado assim como a Globo. A Globo usou e abusou do juiz Burlock. E agora tirou do xadrez. Bolsonaro 2018, chora, comuna. Cala a boca que eu não deixei você falar, seu mendigo asqueroso. Porque eu estou falando. Bolsonaro é um ridículo. Assim como você, mendigo. E você, gaúcho, por falar em coisa ridícula. Comunista, comuna, vagabundo, bandido, seu viado. Quando eu estive presente na comitiva do presidente Lula, que foi um dos melhores do universo. Vocês, gaúchos, jogaram ovo na gente. E me melaram tudo de ovo. E me deixaram fedido com ovo podre. Por isso eu tenho uma conta a acertar com vocês. Vocês não passam de ridículo da casa grande. A serviço da casa grande. Bate, mas nós joga mesmo. Joga mesmo, porque nós é macho. E nós não gostamos de comunista. Mas bate. Cala a boca que eu estou falando. E por Frank Almeida. E aí Apenas 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 E aí